E temos uma conversa longa hoje, né? Uma conversa boa e longa, Júlio. E aí, o Ban de Cidades, novamente, premiando o Erechim, reconhecendo... É um sistema já tradicional da Ban de Cidades no Rio Grande do Sul, né, prefeito? É, Júlio. E esse teve uma... vamos dizer assim, nós subimos um nível, porque esse foi em nível nacional. Então, nós ficamos... eles avaliam seis itens, né, para explicar para a comunidade. Nós, desses seis itens, em quatro deles, aqui no estado, nós tínhamos ficado em primeiro lugar, nas cidades do estado, acima de 100 mil habitantes. E agora a gente foi disputar nacionalmente com o Brasil inteiro. E a gente ficou finalista, ou seja, entre os três projetos na área de sustentabilidade e também no índice geral, que engloba todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, governança. Então, assim, foram mais de 700 projetos que já foram enviados para o programa Ban de Cidades. E desses 700 projetos, a gente teve... a gente ficou entre as cidades, acima de 100 mil habitantes no Brasil, Brasil inteiro, finalistas. Isso é importante, Júlio. Não é isso que move a gente, mas também é importante reconhecer a equipe, o trabalho da equipe, numa área de sustentabilidade, que engloba áreas diversas. Vamos pegar aqui, nós estamos fazendo uma área, uma usina de fotovoltaica, nós estamos com o projeto de recuperação das nossas bacias que abastecem o reservatório da Corsã, nós estamos com o replantio de árvores, nós estamos com a parte de troca de lâmpadas por lâmpadas de LED, nós estamos recuperando as praças, muitas praças, nós estamos recuperando. Então, esse tema da sustentabilidade foi muito valorizado. E o tema do índice geral, que engloba todas as outras áreas que nós ficamos entre as três cidades do Brasil. Isso dá honra para a nossa cidade, mostra que a gente está no caminho certo. Não é... eu tenho dito para ti a verdade, não é para dar espetáculo, Júlio, mas é para a gente subir degrau a degrau, consolidando, reconhecendo o trabalho que acontece nas secretarias e também na parceria público-privada. E eu acho que isso foi um reconhecimento. E lá é bom ver os prefeitos do Brasil inteiro, cidades como Curitiba, Belo Horizonte, cidades Fortaleza, cidades grandes, com mais de 500 mil habitantes, e lá ser falado o nome de Erechim, uma pauta positiva. Isso é muito importante e diz que nós estamos no caminho certo. Então, é um reconhecimento do trabalho da equipe, Júlio. Toda a equipe, todos os secretários, todos os servidores do município, e também o executivo na parceria colegislativa. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores têm feito um trabalho bom, juntos. Unidos, somos mais fortes. É isso, e a cidade avança, Júlio. Avança. É isso. Que bom.